Música Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. O tiro de guerra realizou a última formatura do ano e o evento marcou também a despedida do Sargento Júnior, transferido de Tupã para Curitiba. O orçamento 2009 da Prefeitura, de R$ 204 milhões, foi aprovado pela Câmara nesta segunda-feira. Mas, sem dinheiro, a Prefeitura irá paralisar várias obras. O vereador Luiz Alves assumiu a cadeira no Legislativo na vaga do vereador Tiago Matias, que está afastado pela Justiça. A TV Câmara acompanhou a rodada de final de semana do Campeonato Amador de Futebol. E vamos conferir ainda a vaga de emprego e a previsão do tempo. O tiro de guerra de Tupã realizou no sábado, dia 24, a última formatura do ano, que foi o encerramento das instruções da turma de 2018. O evento marcou também a despedida do tupãense Sargento Júnior do Comando do Tiro de Guerra aqui em Tupã, transferido do município para Curitiba a partir de 2019. Nós acompanhamos o evento e as imagens são de Gisele Maçoca. Em uma tarde chuvosa, com a presença de muitos convidados, foi realizada a cerimônia de formatura da turma 2018 do Tiro de Guerra de Tupã. O desfile da tropa e o hino nacional marcaram o início das atividades. Em seguida, foram entregues diplomas de habilidades e destaques entre os atiradores. Convidados, parentes e autoridades foram chamados para a entrega dos diplomas. Houve também a promoção de cabos. E, na sequência, a entrega dos diplomas de conclusão do serviço militar aos 48 jovens que prestaram o tiro de guerra neste ano. O comerciante tupãense, Takau Cavacami, foi o paraninfo da turma, foi homenageado com um quadro e posou para fotos junto com a turma. Um dos atiradores foi escolhido para falar em nome de todos. Confesso aos senhores que tive muita dificuldade em fazer esse discurso, pois sabia que o mesmo deveria ser tão marcante quanto o ano que passamos. 2018 começou e, junto com ele, o nosso serviço militar. Chegamos aqui como meninos e, logo no primeiro dia, percebemos que seria uma época de grandes dificuldades e mudanças. No começo, mal nos conhecíamos, nem mesmo sabendo nossos nomes se não fossem pelas tragédias em nossa farda. Então começaram as missões. Fizemos inúmeras campanhas pela região. Participamos de incontáveis eventos e incessantes ensaios. Para que todas as formaturas fossem perfeitas, tivemos instruções diuturnamente para que aprendêssemos o máximo possível. Também não posso deixar de lado as faxinas, as guardas, o sono e todas essas coisas. Mas tudo isso teve um importante papel em nosso amadurecimento, em nossa formação como militar. A Câmara Municipal esteve representada por três vereadores. O primeiro secretário da mesa, Paulo Henrique Andrade, discursou em nome do Legislativo. Eu tive a honra de ter tido o prazer de ter feito o tiro de guerra, mas vendo vocês mais de perto, realmente vejo que perdi uma oportunidade que vocês vão ter e que eu não tive. Parabéns, parabéns aos pais que estão aqui. Vejo a alegria e o orgulho desses meninos hoje, trazendo realmente para dentro de nós, que aqui estamos acompanhando a certeza que esse país vai ter futuro quando passar por vocês realmente trazer tudo o que a gente precisa para trazer um país melhor. Deixamos aqui o nosso abraço ao Sargento Júnior, que fez um belo trabalho aqui em Tupã, mostrando realmente o respeito à pátria. Isso é muito importante. Então, primeiro, dando a educação de quatro pilares. O soldado sabendo ser, depois ele querendo, sabendo fazer, depois ele realmente sabendo reconhecer e depois, em outro momento, ele vivendo um momento de estadunidinha, lutando para um mundo melhor. Isso é muito importante. Parabenizar todos os 48 atiradores, pela excelente, brilhante turma que teve agora em 2018, e também o Takau Kawakami, que emprestou o seu nome para essa turma, nessa formatura de hoje, no dia 24. Também parabenizar o Sargento Júnior, que é um exemplo de pessoas que conseguiu vencer na vida e atingir o seu objetivo. Parabéns a todos os atiradores. O vice-prefeito, Caio Aoki, foi o representante do Executivo. Agradecimento por esse ano, que vocês, com certeza, cresceram, aprenderam, mas ajudaram muito toda a sociedade tupanhense. Contribuíram muito em diversos momentos, que sempre Tupã precisou. Sempre a Prefeitura, o Poder Público, diversas secretarias, chamaram o Sargento Júnior e seus atiradores ali estavam, para realmente ajudar a toda a nossa população. O Sargento Júnior, chefe de instruções, fez o seu último discurso como comandante do tiro de guerra em Tupã. A partir de 2019, estará servindo na cidade de Curitiba, e um novo Sargento assumirá o comando em Tupã. A função de um Sargento ou de um subtenente na frente de guerra é muito básica. Apenas como se fosse uma locomotiva puxando seus vagões. Hoje, temos o prazer de deixar cada um na sua hesitação. O Sargento passa. Daqui a alguns meses, ou melhor, daqui a 40 dias, eu estou indo embora daqui de Tupã. Mas vamos com o dever cumprido. Porque desde a primeira vez que eu determinei uma missão para um grupo de atiradores me representar em uma cidade, ou num evento, não teve uma vez que esses meninos, os pais e mães, não receberam elogio. Em todos os eventos que foram, representaram muito bem o tiro de guerra. Sigam os seus destinos. Procurem boas amizades. Fujam de situações ruins. Lembrem-se dos ensinamentos que passaram com vocês. Lembrem das autoridades, dos palestrantes que aqui passaram. Tenho certeza que será um prazer enorme daqui a alguns dias, daqui a alguns meses ou anos, encontrar os monitores, encontrar os atiradores e falar, Sargento, hoje eu sou isso. Sargento, hoje eu sou aquilo. O que nós fizemos para os senhores foi tentar passar algo que agregasse algumas coisas na vida. Como o próprio orador falou, tivemos desavenças, tristezas, deixe isso para trás. Vamos caminhar com as coisas boas. É o que leva o ser humano a crescer e a progredir. Como último ato militar, os atiradores da turma de 2018 desfilaram em continências, autoridades e convidados. Os atiradores que entraram no tiro de guerra, fardados, cantando uma canção e marcando o encerramento desta cerimônia, agora voltam, como civis, marcando o encerramento do ano de atividades de 2018. Já sem o fardamento, os atiradores fizeram a última formação e obedeceram os últimos comandos, saindo de forma em seguida para dar em sequência às suas vidas civis, agora kits com o serviço militar. Sargento Júnior, um tupainse que assumiu o comando pela primeira vez, um tupainse é o chefe de instruções, permaneceu durante dois anos e criou uma série de ações, desenvolveu atividades, valorizou o serviço militar e o nome da nossa cidade. Agora, passado esse período, um novo comandante vem, como acontece a cada dois anos, e o trabalho no tiro de guerra de Tupã permanece. Parabéns ao Sargento Júnior pelo trabalho, por honrar o nome de Tupã e agora vai para Curitiba desenvolver novas ações, sempre levando o nome da nossa cidade. O orçamento 2019 da Prefeitura de pouco mais de 204 milhões de reais foi aprovado pela Câmara na sessão de segunda-feira, praticamente com poucas alterações, mas sem dinheiro, a Prefeitura irá paralisar obras que estão em andamento, como por exemplo, a reforma da Escola Raul de Melo Senra, que havia a previsão de entrar em funcionamento no início de 2019, mas provavelmente não irá. E além dela, outras obras que estavam para serem iniciadas em andamento e aquele monte de obras paralisadas, pelo jeito, vão permanecer. Momentos difíceis e a Prefeitura precisa se organizar para manter o que é essencial e básico em funcionamento para a população. E na medida do possível, retomar essas obras. O momento é difícil, é de economia, mas também de mostrar gestão, determinação e organização para que o município não pare e os serviços essenciais faltem para a população. Os vereadores votaram, na noite de segunda-feira, em sessão extraordinária, o orçamento da Prefeitura de Tupã para o ano de 2019. O projeto aprovado estima receitas e fixa despesas da Prefeitura em aproximadamente R$ 204,720,000. As duas secretarias com maior recursos são Educação e Saúde. A saúde irá consumir mais de R$ 53 milhões, enquanto a educação consumirá R$ 22 milhões do município. Mais R$ 18 milhões de repasses do Fundep para investimentos. A Prefeitura terá pouco mais de R$ 37 milhões, insuficiente para todas as atividades que devem ser desenvolvidas, como manutenção, término de obras e início de novas, tanto que algumas obras já foram paralisadas ou seguem em ritmo bem lento. como o projeto de reforma da escola estadual Raul de Melo Serra, na Zona Sul, que foi cedida ao município pelo governo do Estado e estava passando por reformas, melhorias e ampliações. Deveria entrar em funcionamento no próximo ano, o que não deverá acontecer. após concluída e entregue, a escola irá ampliar o número de vagas para alunos do ensino fundamental dos 6 anos a 10 anos de idade. Nós vamos ver depois do intervalo. O vereador Liz Alves assumiu uma cadeira no Legislativo na vaga do vereador Tiago Matias. Tiago Matias foi afastado pela Justiça. E a TV Câmara acompanhou a rodada de final de semana do Campeonato Amador de Futebol. Teremos ainda vagas de emprego no Pátio de Tupã e a previsão do tempo. Fica aí que nós voltamos já.